Para uma busca de uma cura pessoal para mim, né? Eu fui ali em busca de uma cura, eu sentia muitas dores, né? Depois que eu voltei para o Brasil, eu comecei a sentir ali muitas dores na coluna. Eram dores, assim, pareciam mau jeito, né? Eu tinha ela pequena, então a gente achava que era o cansaço. E as dores foram aumentando progressivamente. Até o ponto de eu estar ali tomando de seis a sete analgésicos por dia, fora anti-inflamatórios, né? Que eu estava tomando, eu estava me vendo ali totalmente apática, né? Com muitas dores, dores muito crônicas ali, né? Que me acompanhavam do momento que eu acordava, até o momento que eu dormia. Então eu sentia aquelas dores... Mas isso foi depois que você voltou para o Brasil? Depois que eu voltei para o Brasil. Você pensou, poderia ser trabalho, fábrica, alguma coisa? Pode ser, né? Tudo é uma sucessão de fatores, né? Então quando a gente é muito jovem, a gente é jovem aqui no Japão, a gente pega uns serviços mais pesados e o corpo está... A gente está genki, né? A gente está bem. Então a gente acha que a gente pode, a gente vai abusando de muitas coisas, né? Então, assim, eu não fui muito ali para tentar focar no que realmente causou aquilo, mas e sim como eu poderia sair daquela situação. Então, nesse período também eu entrei num estado de depressão, porque para mim já não... né? Como viver uma vida com tanta dor, né? Por causa da dor você... Por conta da dor. Ficou deprimida. Era muita dor, assim, era insuportável. Chegava momentos de eu não ter força para levantar o garfo até a boca. Nossa, estava bem sério, né? De tanto que a dor... Eu tenho quatro hernas de disco, duas na minha cervical, duas na minha lombar, né? Mas isso eu fui descobrir depois de muito tempo já sentindo essa dor. Porque eu ia nos médicos e os médicos... Ah, eu era mais nova, né? Então, ah, deve ser mau jeito. Passava um analgésico, um anti-inflamatório e me mandava para casa. E assim, eu ia tomando e os remédios já quase não faziam efeito. Eu ia tomando um em cima do outro porque não tinha como ficar sem medicamento, né? E até o ponto de eu achar um médico que realmente ali ele deu uma atenção maior. Aí ele falou, agora eu entendo o porquê de tanta dor. Foi depois dele pedir exames que outros médicos que eu tinha passado não pediam, né? E aí ele verificou ali, né? Que tinha essas hernias. Aí ele virou para mim e falou, infelizmente isso não tem cura. É irreversível. E não tem muito o que a gente fazer. Você vai ter que conviver com isso. Foi essa palavra. Ele falou assim, a partir de hoje você tem que aprender a conviver com essa dor. Meu Deus. E como você fala para a pessoa aprender a conviver com a dor, de algo que ela não suporta mais, né? Inclusive essa história é uma história que eu conto dentro de um livro que vai estar lançando agora a mês de outubro. Ah, você vai lançar um livro. Como que é o... É um projeto da editora Anjo, né? É uma coletânea de várias histórias de mulheres espalhadas pelo mundo. Olha que lindo. Então foi um convite ali da editora Anjo para que eu pudesse escrever minha história. Essa editora é aqui do Japão? Não, é lá do Brasil. Então esse convite veio do Brasil. Olha que chique. Até assim, aproveitando a oportunidade, né? Para falar também desse projeto, que é um projeto que está chegando aqui no Japão. Então veio um convite para mim de eu estar escrevendo a minha história dentro do livro. E eu era a única aqui do Japão. Olha que legal. Que estava dentro desse livro. E eu, conversando com a editora, eu perguntei para ela se eu poderia estender esse convite para outras mulheres aqui do Japão. Ah, sim. Aqui no Japão é um berço de tantas histórias, né? Menina, o que tem história aqui nesse Japão aqui? Então, aí eu falei assim, como eu não vou poder estar aí no Brasil no dia do lançamento, né? Se tivesse mais mulheres aqui, a gente poderia fazer um lançamento também aqui. Aqui, verdade. Aí ela ficou super entusiasmada, ela topou a ideia. Então ela abriu para que eu pudesse fazer o convite para outras mulheres. Aí eu corri ali, fiz a minha lista, né? E chamei ali 10 mulheres incríveis, 10 amigas, 10 pessoas ali. A Mariana, ela está dentro desse projeto. Ela está, ó, Mari! A Mari, muitos nomes. Minha mentora! Ela é minha mentora também, né? Então a Mari, ali, muitas mulheres. Ela é a Priscila Kadihara, né? A Vanessa Randa, a Tisai Sanifugi, que é a proprietária da Savaz Stories. Então tem muita gente grande, sim. Nossa, só mulheres! Só mulheres! São 10 mulheres. E a gente conseguiu também ali que a ministra aqui do Japão, né? Do Brasil aqui no Japão. A ministra Patrícia, ela fez o prefácio também, uma parte do prefácio desse livro. Então assim, a gente ficou muito feliz, que é um projeto que leva histórias. Histórias reais, de superação, das batalhas, das lutas. É que é importante, né? Porque as pessoas no Brasil, eles não conhecem a história dos... Não vou falar de Kasek, já foi tempo, né? Dos... Os estrangeiros, né? Que estão vindo pra cá, né? Eu acho que todas nós... Missão de superação, hein? Todos os estrangeiros que atravessam o mundo pra vir pra cá, já tem uma história, assim, que vale muito a pena. Muito, muito. Porque não é fácil a gente largar o nosso Brasil, atravessar o mundo pra vir pra cá. Só disso a gente já tem ali uma grande história, né? Pra contar. Então, esse livro aí, ele traz histórias de mulheres pra mostrar pras outras mulheres, servir de inspiração. Porque, realmente, eu me abasteço de histórias. Eu amo escutar histórias de outras pessoas. Eu, como terapeuta, escuto muitas histórias. Ai, que legal. Então, isso acaba ali... Então, eu vou sentar pra contar uma história pra você. Então, eu vou marcar uma terapia pra gente poder, pra mim, escutar também essa história. Porque, sim, né? Muitas pessoas, às vezes, marcam ali uma terapia. Às vezes, elas não querem nenhuma massagem, não. Elas querem desabafar. Desabafar. Eu acho que isso acontece muito com as manicures, né? Também, com as cabeleireiras. Às vezes, as pessoas vão até elas ali pra desabafar, pra contar aquela história, né? Porque, quando a gente conta, parece que a gente tira um peso. Isso, é um alívio. É um alívio. Verdade. Inclusive, ali, essa minha trajetória de depressão, eu conto nesse livro. Então, fazia tempo que eu não escutava ali, né? Eu não relembrava desse pedaço. Então, pra mim, foi uma terapia escrever esse livro. Ah, porque você relembrou. Eu relembrei de muitas coisas, de muitos fatos ali que... Que é importante, né? Que é importante e faz quem eu sou hoje, né? Eu acho que foram as batalhas ali, a luta, a superação, né? Vencer a depressão, né? A gente tá no Setembro Amarelo, né? Que é o mês ali de conscientização. Eu acho que é muito importante a gente estar falando isso. Eu, por muito tempo, eu tinha vergonha de falar sobre isso como se eu estivesse mostrando a fragilidade, a minha fragilidade. Porque eu não sei você, Nakata, mas eu como... Eu venho de uma família bem oriental, bem tradicional, né? Onde as mulheres tinham que ser fortes, né? Eu cresci vendo minha mãe, né? Minha mãe super guerreira, que criou três filhos sozinha. Minha mãe criou oito. Sozinha. E eu nunca vi ela ali, sabe? Triste, com depressão, sabe? Se entregando. Então, eu não podia, né? Mostrar essa minha fraqueza. Inclusive, quando eu comecei a falar sobre a minha depressão, muita gente ali daquela época falou assim, Nossa, Erika, mas eu não sabia. Eu falei, mas não era pra ninguém saber, porque era algo que eu sofria calada. Era algo que você carregava. Na frente das pessoas, eu me mostrei. Não, não, porque eu me achava que eu tava sendo fraca. Ah, entendo. Eu não queria mostrar a minha fragilidade. Como que você percebe que você está, ou que você está entrando na depressão? É uma tristeza, é uma tristeza muito profunda. Chora, você chora. Por nada? Por nada. Por nada. Por nada. Porque...